Moça do topo dourado, do sol de Itanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo imperio se enche de graça Que fica mais linda por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Nós estamos aqui na embarcação Atravessando o Rio Madeira Sentido Rio Branco Vamos nessa Já que ela curou Já que ela curou Já que ela curou Curou, 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 curou Já que ela curou Tchau, tchau A caravana aqui na UFAC está sendo muito bacana A gente reuniu uma série de debatedores legais ligados à universidade Professores, ex-professores da universidade Que hoje ocupam cargos públicos como senador Tião Viana O secretário estadual de saúde aqui do Acre E muita participação de estudantes Muita pergunta legal sobre todos os temas que a caravana debate Então a gente discutiu o aborto, a gente discutiu o SUS Então acho que foi um dia muito legal E o espaço Aqui esse campus é fantástico É um campus no meio do mato Um astral legal Os estudantes muito envolvidos Muito felizes Pela caravana estar aqui Aproveitando teatro, oficina Com a galera do Tá Na Rua Oficina de Malabares Participando dos debates E vendo a caravana Então está sendo um dia muito legal Acho que estão todos muito felizes De estar aqui Um Porto Sol maravilhoso Que a gente está assistindo E espero que o fim do dia seja ainda melhor Com shows Com uma articulação bacana da caravana Aqui na UFAC E para o fim do dia E por fim do dia E ainda mais慎 que a gente está assistindo A CIDADE NO BRASIL